E aí? Olha, eu nunca fui acusado de nada na minha vida. Eu não tô entendendo esse olhar de insinuação pra cima de mim. Ué, esse é o meu trabalho. Você tem ideia de onde você tá, não? Aqui eu faço as perguntas e você responde. A não ser que você queira passar a noite aqui. E aí? Por cima sim, educação. O que você disse? Nada. Só tô pensando alto. Por que eu tô preso? Olha, você não tá preso ainda. Vamos começar pelos fatos? O que você acha? Onde você estava hoje às seis da manhã? Não sei. Ah, não sabe? Você não sabe. Então presta bem atenção no que eu vou falar. Tá bom? Caso o senhor não se lembre aonde estava, você pode ser acusado de homicídio culposo. Sabe o que é isso ou não? Não. Porque eu nunca fiz em uma delegacia na minha vida. Olha, mais um motivo pra você trazer a sua memória de volta. O que você acha? Se não quiser permanecer aqui, né? Claro. Vamos lá? Vamos lá de novo? Mais uma vez. Onde você estava hoje por volta das seis da manhã? Fala pra mim. Eu não sei, é o meu tal. Eu acordei sem meu celular, sem meus documentos e com o cadáver do meu lado. Cadê meus documentos? Cadê meu celular? Ah, tá. Tá ok. Então faz o seguinte. E antes? Antes de encontrar esse cadáver do seu lado, onde você estava? Não faço ideia. Não faço ideia? Você tá brincando com a minha cara. Não é possível. Não, eu não tô brincando. Eu não faço ideia de onde eu estava. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos começar por onde você faz ideia. O que você acha? Hum. Eu tava numa festa da empresa. Ah, e aí? Aí eu me despedi do meu patrão. Me despedi da... da Clara, do Vitão. Peguei meu carro e fui pra Moela. Sei. Encontrei com uma amiga minha num bar. Qual o nome do bar? Eu não vou lembrar o nome do bar agora. A gente chegou lá, duas amigas dela se sentaram com a gente. Ah. Eu não conheço nenhuma das duas. Ah. Tá? Eu não sei quem elas eram. Tá. Inclusive a nota é isso daí. Ah, sim senhor. E? A gente conversou e... eu vim pra aqui. E quem é o cadáver que estava ao seu lado quando você acordou? Eu não sei quem era o cadáver. Eu não faço ideia quem é esse senhor. Não sei. Você tem certeza disso? Tenho, eu tenho certeza disso. Olha, não é o que as câmeras falam. Né? Porque vocês pareciam bem animadinhos ontem à noite, né? Pareciam... amigos íntimos. Mas escuta aí, ó. Vamos lá. Mano? Não, mano não. Tá, desculpa. Hã? Eu tava num bar. Hã? Devo ter bebido. Devo ter ficado bêbado. Isso acontece. Sei. É, acontece. Eu quero ver o juiz de custódia acreditar nesse seu papinho aí. Como assim juiz de custódia? Por que juiz de custódia? É, é. É, é. Eu quero ver o juiz de custódia.